Zezé de Camargo rebate Rodrigo Faro e promete expor mais polêmica, gente. Gira a vinheta pra entender. A outra aí, muito bom? Eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. E você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, a gente vai deixando o dedo no like aí, se inscrevendo no canal, seguindo a gente lá no Instagram e domingou por aqui com polêmica, que é treta, que vocês gostam e a gente traz tudo isso pra vocês. É isso aí, gente. O sábado foi agitado, o domingo você está aí comendo macarrão com frango e a gente está aqui trabalhando, não é mesmo? Pra explicar certinho o que aconteceu nesse sábado agitado pro sertanejo e pra televisão também, né? Pro mundo da televisão. Exatamente. Pessoal, tudo começou com o Rodrigo Faro, que ele estava com um probleminha ali, um atrito com o SBT, porque surgiu um rumor de que o SBT falou que o Rodrigo Faro se recusou a fazer o teste lá da doença. Mas, né, ele estava ali no Instagram tentando o pronunciamento do SBT pra desmentir essa história e conseguiu. O SBT desmentiu, falou que não, que falaram pra ele que ele não precisava fazer o teste, já que a família dele testou positivo pra doença, gente. E aí, ponto. O Léo Dias resolveu noticiar, né? Normal, o Léo Dias estava noticiando essa confusãozinha aí. E ao noticiar o Zezé de Camargo, ele acabou respondendo essa notícia e fazendo um... Comentário polêmico. Um comentário polêmico, né, em cima do apresentador Rodrigo Faro. O Zezé comentou assim... Rodrigo é um menino talentoso, um grande apresentador, mas vende até a mãe por audiência. Uma pena, o Zezé acabou publicando. Esse comentário gerou uma polêmica muito grande em todos os Instagrams de fofoca. Muita gente começou a bater no Zezé, né? E aí que o Rodrigo Faro respondeu ele e depois o Zezé rebateu o Rodrigo Faro, que a gente vai mostrar pra vocês. O Rodrigo Faro, né, eu acho que ele tá ainda se recuperando, né, da doença e tudo mais. Ele escreveu tudo o que ele precisava. Caríssimo Zezé de Camargo, pelo respeito que tenho ao artista que você é, ao homem, pai de família e por tantos anos de amizade, eu me sinto confortável em responder o seu comentário ao meu respeito e de minha mãe. Assim como você, comecei cedo, desde os meus 6 anos de idade. São 41 anos de carreira onde nunca tive qualquer tipo de desavença com quem quer que seja. Pelo contrário, me sinto uma pessoa querida e respeitada pelos colegas. Ressalto aqui, nessa carreira de 41 anos, a importância da minha mãe, uma mulher guerreira que sempre esteve ao meu lado, apoiando minhas decisões e vibrando com as minhas conquistas e vitórias. Assim como a dona Helena, a minha mãe, dona Vera, merece respeito e isso é o mínimo que poderia esperar de um artista e uma pessoa como você, que tem uma ligação muito forte com a sua mãe. Você tem todo o direito de achar o que quiser de mim, mas não fale da minha mãe, por gentileza. Fico ainda mais triste com essa sua atitude em momento delicado de saúde como esse que estou passando. Pois, ao contrário de você, todos os demais integrantes da família Camargo e outros tantos colegas da classe artística me enviaram mensagens de carinho e torcida pela minha recuperação. Se sua intenção foi lacrar com esse comentário, felizmente você não conseguiu. Meus fãs, amigos e família sabem da minha conduta nessa vida. Creio eu que a imagem que você tem ao meu respeito diga muito mais sobre você do que de mim. Zé de Camargo respeita minha mãe e minha história, assim como respeitei dona Helena e sua história também. É um monte de biscoito. Ou se não quiser respeitar, pelo menos respeite o momento delicado que estou passando com toda a família doente. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Isso aí, ele acabou comentando nos seus stories e aí o Zé de Camargo veio nos seus stories também rebater toda esta declaração do Rodrigo Faro. Confere aí. Gente, eu fiz um comentário num post do Léo Dias sobre o Rodrigo Faro, onde eu falei a frase que muitas pessoas usam. É fulano de tal faz, vende até a mãe por certas coisas. Quando você fala isso, no caso eu falei para ele, eu falei que ele vende até a mãe pela audiência. Respeito do bom apresentador, aliás, acho ele um cara muito talentoso, mas eu disse que ele venderia até a mãe pela audiência. Quando a gente fala isso, a gente está falando da mãe da pessoa, a gente está falando da pessoa, né? Pelo contrário, você está exaltando, está dizendo que o cara é capaz de fazer até uma coisa contra a mãe, ela por alguma coisa. Então, Rodrigo, você sabe que eu não falei da sua mãe. Pelo contrário, respeito muitas mães de todo mundo, não conheço a sua mãe pessoalmente, respeito muito ela, né? Como ser humano, como a mulher, como a mãe, como a senhora já deve ser. Enfim, então eu não falei da sua mãe, falei de você. Então, você tentar jogar para a imprensa, como se eu estivesse desrespeitando a sua mãe, você está sendo injusto. Porque em nenhum momento eu falei da sua mãe. Mais uma vez, quando a gente diz, fulano de tal, qualquer coisa, né? Vende até a mãe por algum motivo, você está falando da pessoa. Que é o que eu assumo aqui, estou falando de você. Você sabe muito bem ao que eu me refiro, né? Ao que aconteceu. Então, eu não estou aqui para falar polemizando com você, levantando, né? Isso eu tentei falar isso para você pessoalmente na época do ocorrido, quando eu fiquei chateado com você. Mas não estou aqui para ficar levando, né? Levantando polêmica. Então, você sabe do recado que eu quis te mandar. Para de colocar a sua mãe no meio, né? Você sabe que eu não falei para ela. Você sabe que esse recado não é para as mães. É para quem a gente quer falar. Então, eu te movo o assunto aqui. Eu tenho motivo para falar isso, você sabe disso. Sua produção sabe disso já há algum tempo. Se você assistir no assunto, eu vou pegar a montagem de voz. De dois programas que nós fizemos e montar, né? A montagem é sua. Um programa e de outro, né? Para mostrar o porquê que eu estou falando isso. E é só todo mundo lembrar da época do Gugu, né? Da morte do nosso querido Gugu. Como foi sua atitude. Então, cara, sua mãe é um anjo como a minha também. E o maior respeito, mais uma vez, às mães de todo o Brasil. Você sabe muito bem que eu não estou usando nenhuma palavra contra a sua mãe. E as pessoas entendam isso. Quando a gente fala mais uma vez, fulano de tal, vende até a sua mãe. Pelo contrário, você está valorizando a mãe. Porque a última coisa que a gente poderia e teria que respeitar, poderia vender o que teria que respeitar. É a nossa mãe, tá bom? E ação curva por aqui, senão... E só finalizando, Rodrigo. Saúde para você. Que Deus te abençoe aí, né? Você está passando por um momento de saúde, de recuperação. Mas não vamos aqui tentar esclarecer os detalhes, não. Porque você sabe do que eu estou falando, né? Você sabe a que eu me refiro. E hoje a internet não perdoa. A gente tem tudo gravado. É só buscar lá atrás. Vem fazer comparação a um assunto. De um assunto todo, tá bom? Que Deus te abençoe. Muita saúde. Principalmente para a sua mãe. Jamais eu quis ofendê-la, jamais eu quis atacá-la, tá? Beijo. Saúde aí, companheiro, para você, tá? Mas, ó, cabeça, cara. A vida não é só audiência, não, tá? Respeito, amigos. A gente tem que ter, tá bom? E aí, turma, o que vocês acham? Eu acho que é um ditado popular que não se encaixaria naquela situação, né? O Zezé de Camargo não precisava fazer aquele comentário. Porém, o Zezé diz, ao rebater o Rodrigo Faro, que ele já passou por algumas experiências ruins. Ele foi duas vezes no programa do Rodrigo Faro, né? E, segundo ele, se o Rodrigo Faro continuar na mídia aí, ele vai acabar expondo algumas coisas que o Zezé não engoliu ainda, né? É, a gente não sabe o que aconteceu nos bastidores, então o Zezé deve ter propriedade para falar de qualquer coisa aí que ele está se expondo. Não precisava se expor desse jeito, mas já que ele se colocou num lugar de exposição de fatos, então ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe. O que vocês acham? O Zezé, ele é famoso por comentar coisas que ninguém tem coragem de comentar, né? A gente já fez um vídeo sobre isso. Então, assim, é do histórico dele. O que vocês acham desse estilo aí de comportamento da internet? A gente quer saber. Exatamente. E o Rodrigo Faro também ficou muito conhecido na época do Gugu, que ele morreu e ele fez aquele sensacionalismo. Enfim. É, foi estranho também. Comenta aí embaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau. Obrigado apertando o botãozinho vermelho. Segundou, amanhã a gente volta. Tchau, galera. E aí E aí E aí E aí E aí